Música Vamos ver a bizarra da chama hoje à noite Um tema Com carinho Espero que seja o carinho que a Torá dá para o tema Obviamente que a gente sempre tenta no nosso churro falar sobre um tema só E é um tema que de fato a gente vai ver que tem uma repercussão Conosco e com as pessoas que moram do nosso lado No século XXI também Sabem que hoje em dia a gente está muito preocupado E tem que ficar assim, eu falo da minha pessoa também Uma vez por ano a pessoa faz check-up Para ver Depende da idade de cada seis meses Depende da idade de cada dois anos Mas a pessoa faz um check-up para ver Como está a saúde dele Como está o físico da pessoa O Rambam fala para a gente Que da mesma forma que existe Doenças físicas Uma novidade para todos nós Existem doenças espirituais O que são doenças espirituais? O Rambam fala que igualzinho que Lohaleno Existem doenças físicas Existem também doenças espirituais Então a pessoa tem que procurar ser saudável nos olhos de Hashem Dentre algumas coisas que fazem a pessoa não ser saudável Espiritualmente falando Também são as midot da pessoa Então vamos ver se a gente pode ficar hoje um pouquinho mais saudável ainda Viver mais feliz Porque quem vive Cumpre melhor a Torá A gente não faz as coisas para Hashem Somente Quando a pessoa faz uma mitzvah Ele está fazendo também para ele Ele está vivendo melhor E aqui nós vemos Qual foi o maior homem Que houve na história do Tanakh inteiro? Torá, Neviim e Ktuvim Tanakh O maior homem Não tem nem discussão Normalmente quando tem dois Eudim tem três opiniões Mas tem algumas perguntas que não tem o que discutir O maior homem que houve na história Da Yeradut Na história do Tanakh Sem dúvida foi Moshe Rabenu Incrível Se a gente tentar olhar Para Moshe Rabenu Por um momento como se fosse a primeira vez Me deem esse crédito A gente vai Ver uma novidade Muitos farias Muitos livros Muitos comentaristas Trazem esse comentário Moshe Rabenu A gente conhece Muito da história dele Depois que ele virou Moshe Rabenu Agora Antes de ele ser Moshe Rabenu O que ele era? Moshe Moshe Lepros Ashkenazi Ou já que ele morava no Egito Moshe Moiz Era o Moiz Ou Moish Mas o que ele era Antes de ser Moshe Rabenu? O que a Torá conta para a gente? A Torá conta para a gente Um ou dois detalhes Primeira coisa Vale a pena notar isso Que o pai de Moshe Rabenu Chamava Amram A mãe de Moshe Rabenu A mãe de Moshe Rabenu Chamava Yohevet Entre parênteses Daqui a gente aprende Que Moshe Rabenu Era filho de pai E mãe Para ser Um profeta especial Não precisa ser filho De milagre Pode ser filho De pai e mãe E a Shem falou Eu quero uma pessoa Que seja filho De pai e mãe De carne e osso Ser humano Normal Entre aspas Agora A Torá conta para a gente Olha que interessante Eu fui Eu abri o rumacho E comecei a pesquisar Desde que Moshe Rabenu É salvo do Nilo A gente conhece a história Que a irmã dele Deixou ele na cestinha No Nilo Essa cestinha Até hoje chama Moisés Não por coincidência Porque Moisés Ficou nessa cestinha Diga-se de passagem Desde que Moshe Rabenu Foi na cestinha Quando tinha Poucos meses de idade Três meses de idade Até ele ser eleito Ou Escolhido por a Shem Moshe Rabenu Já tinha mais de Ele tinha 80 anos de idade Então de três meses 80 anos de idade Quando a Shem Aparece para ele Naquele arbusto Que queimava Mas não se consumia Quantos Psuquim Contam São Contam Relatam O que aconteceu com Moshe Rabenu Desde que ele foi salvo do Nilo Com três meses de idade Até os 80 anos de idade Quantos Psuquim Quantos versos na Torá Contam para a gente Sobre Moshe Rabenu Eu fui procurar E é incrível Olhar a Torá De uma forma macro Contei pessoal A dedo Porque eu falei Deve ser que está errado Eu contei Mais uma vez Tem somente 14 versos Desde que Moshe Rabenu Tinha três meses de idade Quando ele foi colocado No Nilo Até ele ter 80 anos De idade Depois Quando a Shem Chama ele Na sal sardente Naquele arbusto Que não se consumia Para ir salvar Bnei Sele 14 Psuquim Somente 14 versos Em Parashat Shemot Incrível That's it Não tem mais nada A pergunta é Tá bom A Shem escolheu Moshe Rabenu A pergunta é Por que ele escolheu Moshe Rabenu Tem que estar contida A fórmula Nesses 14 Psuquim Nesses 14 versos Porque é só isso Que a gente sabe De Moshe Rabenu Depois que a Shem Já escolheu ele Então já quer dizer Que ele já era apto Antes de escolher ele Deve ser que ele tinha Alguma qualidade Que a Shem Achou isso muito querido A Torá está contando Para a gente Algo espetacular E a gente lê isso Todo ano Inclusive no século XXI Que tem uma mensagem Para a gente O que a Torá está Vindo ensinar para a gente E qual a midá Qual a virtude Qual a característica Do Moshe Rabenu Por que a Shem Escolheu ele O que ele tinha Quando a Torá Fala sobre a navá De Moshe Rabenu A humildade Fala só no fim Do Sefer Torá A Shem não conta nada Até ele ser escolhido Então não é humildade Por que a Shem Escolheu o Moshe Rabenu Moshe Rabenu Cresce no Palácio Do Faraó Nesses 14 versos E tentem imaginar Alguém que cresce No Palácio Do Faraó Seria como ir Para um hotel Em Manhattan Pegar a suíte presidencial Que custa Tanto Que nessa suíte Normalmente Não vai ninguém Private lá Quem vai nessas suítes Alguém que é funcionário Público Alguém que é CEO De alguma empresa Que a empresa Paga para ele Moshe Rabenu Viveu Neste palácio Durante alguns meses E anos Moshe Rabenu Certeza tinha Alguma jacuzzi Que existia na época Moshe Rabenu Certeza podia Tomar banho De pétalas Moshe Rabenu Certeza tinha Um menu alacarte Moshe Rabenu Tinha tudo Um dia A Torá conta Para a gente Nesses 14 versos É algo incrível Tem que tentar Olhar como se fosse A primeira vez Moshe Rabenu Da janela Do palácio dele Quando o mordomo Veio Moshe Rabenu Provavelmente nem Abria A persiana Do palácio Tinha um mordomo Que fazia isso Não tinha controle Remoto ainda Naquela época O mordomo Veio Abriu A persiana Moshe Rabenu Olha lá Um Yehudi Apanhando De um Mitzri De um Egito Como todo mundo Conhece Moshe Rabenu Falou Uau Poxa vida Por que eles Estão apanhando O que eles Fizeram Moshe Rabenu Ficou incomodado Demais Até aí Nada de novo Porque tem muita Gente que fica Incomodado E não faz nada Sobre isso A novidade Vem agora Moshe Rabenu Desce E fala Uau Poxa vida Por que você Está batendo Nesse Yehudi Para Moshe Rabenu Falar para o egípcio Por que você está Batendo no Yehudi O que o egípcio Deveria responder Para Moshe Rabenu Provavelmente Respondeu Mas a Torá Não conta O que o egípcio Respondeu para Moshe Rabenu Por que eu estou Batendo no Yehudi É simples Porque o seu pai Adotivo O faraó Me ordenou Moshe Rabenu Se colocou em risco E perguntou Por que você está Batendo Porque o seu pai Ordenou Mas tem alguma Razão lógica Não tem Moshe Rabenu Impactante Foi intervir Em prol do Yehudi Que mais uma vez Moshe Rabenu Não tinha absolutamente Nada a ver com eles Ele estava ileso Dentro do palácio Sem nenhum perigo De vida Moshe Rabenu Vai E mata O egípcio Colocando a vida dele Em risco Para proteger Os Yehudi Como que é possível Alguém que tem Proteção total Alguém que tem Conforto total Alguém que não tem Nenhum problema Moshe Rabenu Ele fugiu Moshe Rabenu Fugiu do Egito Com parece Treze anos de idade Moshe Rabenu Tinha Uma idade De adolescente Nesse momento Mas ainda assim Ele colocou A vida dele Em risco Saindo do palácio Do faraó Para que? Para proteger Um Yehudi Quando ele não tinha Nada a ver Não ia acontecer Nada com ele Isso Mas ele também Era Yehudi Tá bom Mas o Moshe Rabenu Viu o desconforto Do próximo E novidade a mais Não viu Ele foi Agir para ajudar Outra pessoa também Que também é glorioso Seria Mais ou menos Para a gente poder Aproximar isso Um pouquinho da gente Quando a gente vê Uma pessoa Um pouco menos Afortunada do que a gente Na rua Ou no farol Pedindo uma esmola Ou a gente vê Uma foto De alguém na África do Sul Que ganha menos De um dólar por dia Precisando comer A gente pode até Ficar incomodado Mas Sentir o desconforto De fazer alguma coisa Já é um passo Muito longo O Moshe Rabenu Sentiu incomodado E também foi ajudando Como a Torá A Torá chama isso O Moshe Rabenu Sabia que ele era Yehudi Tá escrito que Contaram pra ele Algumas vezes Que ele era Yehudi O Moshe Rabenu Estava ciente No palácio do farol Que ele era Yehudi Inclusive Tá escrito que O Midrash Conta como O Moshe Rabenu Curiosidade Comia no palácio Do farol Já que é na Menula Na Carte Ele todo dia Pedia alguma coisa Que era 100% Não tinha problema Nenhum de kashrut E o Malach Vinha ajudar ele O anjo A comer De uma forma Não kashera De uma forma kashera Melhor dizer Para ele não Para ele não comer Algo que não é kashera Mas Moshe Rabenu A Torá descreve isso Vaiar Becivlotam Tudo isso começou Quando Moshe Rabenu Viu o sofrimento deles Irashi fala Que ele viu E sentiu Sofrimento Quer dizer Não é que ele viu Ele viu e sentiu Já que ele sentiu Então óbvio que ele foi Ajudar eles Ele ligou aqueles sensores De Empatia De sensibilidade Com a pessoa do lado Essa é a única coisa Que a Torá conta Sobre Moshe Rabenu Moshe Rabenu Nos 14 Filho de pai E mãe físico E ele viu eles E depois A Torá Aparece já Dezenas de anos depois Contando que Moshe Rabenu Viu salvar o povo Deve ser Que essa me dá Essa característica Esse traço pessoal É muito importante Para a Shem Porque a única coisa Que a Torá conta Para a gente Sobre Moshe Rabenu Antes dele ser escolhido Eu vi uma história Que normalmente Eu deveria deixar A história para o fim Do Shior Mas quando estava Escrevendo o Shior Algumas horas preparando E foi isso que me motivou Talvez falar sobre esse Shior Eu não consegui me conter É uma história Que curta Mas para mim Ensinou uma lição de vida Meu filho veio Passar Shabbat em casa E aí ele falou Abba posso te contar uma história Eu falei claro Adoro aprender Ele falou Escutei uma história Do Rosh Kolel Do meu Kolel Rav Shalom Ele me falou E a história Foi confirmada Que ele escutou Do próprio filho De com quem aconteceu E a história é a seguinte Pessoal Olhem o que a chama Espera da gente E olhem até onde A gente pode chegar A história aconteceu Nos Estados Unidos Um casal Um jovem casal Onde o marido Pediu para a esposa Para estudar alguns anos No Kolel No Kolel Sentar e estudar Estou há alguns anos Os primeiros dois Três anos da vida deles Então a esposa Aceitou Estudaram E foram até O último centavo Das economias dele Então perguntaram Para o Rav O marido foi perguntar Para o Rav Olha o que eu faço agora Eu estou Em uma situação Que em vez de sobrar salário No fim do mês Sobra mês No fim do salário Não consigo me organizar Então o Rav falou para ele Habib tem hora para tudo Você teve o benefício E o mérito de estudar Agora é o seu momento De ter que cuidar Da sua parnação Você tem que trabalhar Então ele falou Tá bom O marido Foi se organizar Para isso Ele foi no banco Pedir um down payment Um mortgage Um Como se fala Mortgage em português Ele precisava Ele queria fazer Um leasing Ele precisava Comprar uma casa No Brasil Para comprar uma casa Como que faz Financiamento Você paga direto Mais ou menos Lá em Estados Unidos É muito mais comum E frequente Já que os juros São baixos De incentivos Do governo A pessoa paga Um pouquinho De down payment Entrada E o resto Ele paga em 10, 20, 30, 40 anos Acreditando em Arihut e Amima A pessoa Já viveu até 120 Então ele vai vagar Durante muitos anos Esse indivíduo Chegou no banco E pediu O down payment Na casa Que ele tinha que pagar O pagamento inicial De 30 mil dólares A história é exatamente assim O dinheiro pinga Na conta dele Entra na conta dele E ele liga para o vendedor Porque ele ficou um pouco confuso Por quê? Porque o vendedor Quando ele assinou Com o banco O banco não vai dar o dinheiro Para ele Vai dar o dinheiro Direto para o Dono da casa O vendedor da casa E a casa fica com o banco No nome do banco Até que ele finalize O kit e todo o pagamento Ele achou um pouco estranho Que o dinheiro pingou Na conta dele Então ele liga para o dono da casa E fala Olha, o dinheiro está aqui Na minha conta E eu tenho que fazer A transferência para você Quais são os seus dados O dono da casa Muito honestamente Fala para ele Rabibi O dinheiro já entrou Na minha conta Eu já recebi 30 mil dólares Ele fala Por favor, você confere Dijon Eu já recebi os 30 mil dólares De down payment Eu já recebi O pagamento inicial Diretamente do banco Então ele fala Se eu receber 30 mil E ele recebeu 30 mil Alguém aqui fez um erro Eu assinei somente 30 mil de empréstimo Alguém fez um erro No caso Quem fez o erro? O banco Todo mundo aqui conhece Igual aquelas Alachot Bater Bishishim Que mesmo quem não estudou nada Sabe a palavra Bater Bishim Nem sabe o que significa Mas sabe o que é Bater Bishishim Então tem uma outra Alachá famosa Taut Akum Mutar Nunca pode roubar De um não Yodi É proibido Igual roubar de um Yodi Não faz diferença nenhuma Um judeu ou não judeu Mas De uma forma Global Se um não Yodi Se equivoca sozinho O Yodi Não fez absolutamente Nada Para causar isso Nada Então O Yodi Não roubou Ele pode ficar com dinheiro Esse Avrer Que estava nos últimos Dias da vida dele De Avrer Falou Puxa vida Olha como a Shema É bom comigo Eu gosto tanto de estudar Eu resolvi trabalhar A Shema Acabou me pagando Nunca acontece O banco paga duas vezes O banco pode cobrar Juros em dobro Mas nunca paga duas vezes Entrou trinta mil Na conta do vendedor E trinta na minha Eu posso agora Ficar mais Alguns anos No colê Só que Ele ficou Para garantir A situação dele E colocar a cabeça Tranquila No travesseiro Ele fez O que um bom Yodi Pode fazer Para dormir sempre tranquilo Viver com dúvidas Não é bom Ele foi perguntar Para o Rav O Rav dele Era Rav Para Zikron Libraha Rosh Vaj Toravadat Rav Para Olhou para ele E falou uma frase Que Estremeceu O meu coração E se a gente Puder levar isso Como um lema De vida Pessoal A gente muda Rav Falou para ele O seguinte Habibi Não sei se falou Habibi ou não Mas agora A frase é verdadeira Ninguém Veio para o mundo Para ser um Havrir Ninguém veio Para o mundo Para estudar Torá o dia inteiro Nós viemos Para o mundo Para ser Um Adam Shalem Uma pessoa Completa Íntegra E uma pessoa Íntegra Não se comporta Dessa forma Pegue os 30 mil Avisa o banco Devolve o dinheiro Para o banco E vai trabalhar Eu certeza absoluta Quando meu filho Contou a história E parou no meio Eu falei Uau Minha Shammai Ele pode ficar Alguns anos Estudando no Kolel Essa é a diferença Entre nós E um gadolador O Rav Pan Falou Habibi Ninguém veio Para o mundo Para estudar Torá A gente veio Para estudar Torá Para ser Um Adam Shalem Uma pessoa Íntegra Uma pessoa Íntegra Não Pega Dinheiro Que não é dele O que tem a ver Isso com Vayar Besivlotam O fato de Moshe Rabeno Ter visto O sofrimento De outros Eudim A resposta é Que Vayar Besivlotam Faz parte De sermos Uma pessoa Shalem Uma pessoa Mais completa E mais íntegra O Rambam Fala Em Alachot Shuvah Uma novidade No Perexain Alachagimel Diz o Rambam Para a gente O seguinte Maimonides Eudim Homem ou mulher Por favor Não se equivoque Pensando Que Ele traz dois exemplos Que gnevar Roubo Snut E prostituição Precisam de Shuvah Óbvio que isso Precisa de Shuvah Se uma pessoa Rouba o outro Ele é desonesto Com o outro Precisa fazer Shuvah Precisa se arrepender E devolver Se uma pessoa Trai Alguém Lualeno Também precisa fazer Shuvah Mas diz o Rambam Isso é óbvio que precisa Mas cuidado Diz o Rambam Para não cair na armadilha Pensar Que caso Por exemplo Ficar nervoso Não precisa de Shuvah Claro que precisa E vá Ter Uma raiva Contra alguém Um incômodo Que eu sinto mal E não gosto de tal pessoa Isso também precisa de Shuvah Diz o Rambam Que na inveja Eu vejo o carro do outro Vejo o lustre do outro Vejo a casa do outro Vejo os filhos do outro Isso também precisa fazer Shuvah Diz o Rambam Que não é só Coisas físicas Físicas e atos concretos Que são de Shuvah As Midot Da pessoa Também requerem Shuvah Diz o Rambam Olha que interessante Ridifat Mamon O fato da pessoa Ter sede De estar querendo Sempre ganhar mais dinheiro Também precisa fazer Shuvah Sobre isso Se a Shem me deu Coloca a volta Usa com saúde Mas ficar sedento Atrás do dinheiro Igual um cachorro Vai atrás da água Isso é Requere Que a pessoa Revisa suas Midot E faça Shuvah O Rambam também Ridifat Amahalot Clube gourmet A gente faz clube gourmet Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Ridifat, amahalot A pessoa está sempre correndo Atrás de comida Ridifat, amahalot A pessoa vai atrás de comida Amahalot Isso Então A pessoa está sempre Vindo atrás de comida Isso também precisa fazer Shuvah Mas Shuvah do que? Não pode comer Kasher Sim, mas e daí? A pessoa não veio para o mundo Para passar 24 semanas Comendo O Rambam fala E qual que é mais difícil? Fugir do Gezer Das Nut De roubo De prostituição Ou de inveja De raiva De ciúmes E atrás de vícios Atrás de dinheiro Olha o que o Rambam fala Ela Khochuvah As Averod que são Dentro do íntimo Da pessoa No pensamento No caráter da pessoa É mais difícil De fazer Shuvah Do que as Averod Que tem um ato Porquê? Uma vez que a pessoa Formou isso Dentro do íntimo Dele Virou parte dele É difícil É emocional Da pessoa Esse é o eu Da pessoa Mas ainda dá Porque o Rambam fala Que isso faz parte De La Khochuvah A pessoa precisa melhorar Ou seja Um Adam Shalem Uma pessoa completa O Rambam falou pra gente Ninguém veio pro mundo Pra fazer X ou Y A gente veio pro mundo Pra ser Adam Shalem Uma pessoa íntegra Uma pessoa íntegra Shalem Precisa ter um coração Cada vez Procurar que o coração dele Seja cada vez Mais puro Mais De acordo com o que Eu fiquei pensando Que essa midá De Vaiar Bessivlotam Ser sensível Com os outros Ela é mais importante Talvez Hoje do que nunca Por quê? Um, porque senão Não estaria falando Mas dois Porque eu vi Uma Gumará Tem uma Gumará Em Sotá Na página 13a A Gumará fala o seguinte Uma história famosa Não sei se vocês conhecem Marata Marpelá A Hevrona É muito mais famoso Do que a história Que acontece aqui Mas aconteceu Em Marata Marpelá O famoso passeio Dos barmitas de Israel Que um dos pontos Turísticos é E Kadosh com certeza E Santos É o Hevron Quem está enterrado Em Hevron? Adam E Chavá E Avram E Tzhak Yaakov E as senhoras Fora Rahil Lá em Marata Marpelá Aconteceu um episódio Interessante Conta como vai Isso dar pra gente Yaakov Estava indo Ser enterrado Em Marata Marpelá Pelos filhos De repente Esav Aparece lá Fala O que você está fazendo aqui? Tem lugar pra um corpo aqui Habibi Avram E Tzhak Yaakov É o último lugar agora Yaakov é o último dos patriarcas Tem lugar pra uma pessoa aqui Eu sou seu irmão gêmeo Eu quero ser enterrado em Marata Marpelá Então se for eu Não vai ser você E já que eu sou primogênito Eu vou vir antes de você Yaakov estava morto Obviamente estavam carregando o corpo dele E os filhos falam pra Esav Os filhos de Yaakov Falam pra Esav Mas como assim? Você vendeu Pro nosso pai Junto com a Berrorá O fato de ser primogênito O espaço aqui Em Marata Marpelá Em Revron Eles falaram pra ele E a Esav Falou Vendi Prova que eu vendi Alguém filmou? Alguém tirou alguma selfie? Ninguém viu Mas a gente tem um documento Aí a Esav falou Deixa eu ver o documento Se o documento estiver aqui Fata Enterra Yaakov Se não É meu lugar aqui Ninguém vai enterrar Yaakov Cadê o documento? O documento E cada um perguntou pro outro Se viu no bolso Ficou no Egito E agora estão em Revron De Revron pro Egito a pé É um pouquinho longe Até que Tiveram uma ideia Naftali estava junto lá E Naftali parece que ele era Um bom, bom, bom corredor Mesmo antes existiam as Olimpíadas Naftali fazia 0 a 100 Em 10,49 Tá bom? 0 a 100 metros rasos Em 10,49 Então ele falou Eu vou pro Egito Então ele foi correndo pro Egito Pegar o documento Onde estava registrado Que Yaakov Tinha o mérito De ser enterrado Em Maratamar Pelá E não Esav Nesse momento Continua Guamara dizendo pra gente Que junto no comitê lá Quem estava presenciando tudo isso Um indivíduo chamado Hushim Ben Dan Filho de Dan Chamado Hushim E ele era o que? Surdo Ele era surdo Ele era surdo Ele pergunta O que está acontecendo aí? Aí as pessoas falam Mímica alguma Linguagem pra ele Olha Olha Yaakov Não está Não está podendo ser enterrado Porque Esav Está querendo documento Tá bom? Hushim Ben Dan Pega um bastão Assim conta com a Maratma pra gente Dá um Trach Ararase Na cabeça de Esav Caem os olhos de Esav Assim conta com a Maratma pra gente Do lado da cabeça de Yaakov Yaakov dá um sorriso E neste momento O que acontece É que Yaakov tem o mérito De ser enterrado em Maratma E até hoje Quando forem visitar Maratma Vou contar pra vocês Que Yaakov está enterrado lá No mérito de quem? Em parte de Hushim Ben Dan Por quê? Porque Hushim Ben Dan Bateu E fez com que Esav Desaparecesse do mapa Pra que Yaakov Não ficasse lá Na vergonha Esperando até buscar o documento E voltar E o corpo dele Ficasse lá Um ou dois Ou três dias Até que ele fosse A pé Até o Egito E voltasse até Naftali E voltar do Egito Agora a pergunta Que Ravrein Shumulewitz Faz é o seguinte Por que a Maratma Conta pra gente Que Hushim era surdo? Porque é um defeito dele E a Maratma Parece que está falando Defeitos das pessoas E mais ainda Por que que Hushim Tomou essa atitude E ninguém mais tomou? Eles falam Tá bom Vamos resolver Vamos até o Egito Habib Você ia até o Egito E voltar O corpo do falecido Yaakov Fica dois, três dias lá É grave deixar um falecido Sem ser enterrado Algo espetacular Ele fala o seguinte Os irmãos Começaram a debater Filhos de Yaakov Debater o seguinte As doze trigos Começaram a debater Com o Esav Poxa A gente precisa enterrar Nosso pai Esav falou Mas cadê o documento? Aí começaram a mexer no bolso Não acharam Até que foram Achar a solução única De ir pra Egito Olha que bomba Nesses dez, vinte, trinta minutos De discussão As pessoas começaram A se acostumar Poxa vida A gente tá com um problema Agora a melhor fonte A resolver o problema É ir até o Egito Procurar o documento Pra poder enterrar Nosso pai Yaakov Agora nem que espetacular Hushim Era surdo Não entendeu nada Ele chegou lá E somente viu o que? Yaakov no chão Esperando pra ser enterrado Ele foi impactado Com uma situação Que não teve tempo De se acostumar Com o fato De Yaakov Estar no chão A ser enterrado Então ele veio e falou O que aconteceu? Esav tá incomodando Como assim Esav tá incomodando? Ele deu uma paulada Matou Esav E resolveu o problema Porque de fato Yaakov mais uma vez Tinha que ser enterrado lá Porque ele tinha permissão Olhem que espetacular Diz o Ravrein Shmolevitz Um dos maiores presentes Que o homem tem É o poder Que ele pode Se acostumar Com a situação E uma das coisas Mais graves Que a pessoa tem Ao mesmo tempo Também é o poder De poder se acostumar Com a situação Os irmãos No debate Com Esav Se acostumaram Falando A gente precisa procurar Uma solução Ruxim Que era surdo E aqui foi um louvor Que ele era surdo Por isso que a Maraconda Conta pra gente O que ele fez Ele não se acostumou Com a situação Porque ele não entendeu nada Ele só viu Yaakov no chão Um correndo pro Egito E todo mundo Sem fazer nada Ele falou O que aconteceu? Pegou um bastão E resolveu a situação Olhem que interessante Se a gente for olhar A pessoa pode entrar Num lugar Que está cheirando mal Incomoda ele Passa um minuto Alguém entra lá E fala Uf, que fedor Como você está aí? Eu não percebo mais Como chama isso? Se acostumou Toda pessoa Se acostuma Com a situação É o normal Em português A gente fala A pessoa já ficou Vacinado Por que que Esse conceito De vaiar Bessivlotam Sentir O sentimento Do próximo Importante Pro século XXI Porque nós ligamos A televisão Nós ligamos O celular O rádio O jornal As notícias São as seguintes Morre Tra Afunda Tra Bate Tal Mata Tal Assalta Tal Eu costumo dizer Que só muda O personagem E a data A notícia É sempre a mesma Às vezes fala Da lava jato Um pouquinho Para mudar Depende do momento Mas muda O que que é? Morreu Matou Assassinou Roubou É isso que roda No jornal Diz Rav Haim Shmolevitz A pessoa se acostuma Com a situação Quem aqui Arregala Sobrancelhas Quando lê o jornal Que caiu um avião Quem arregala Sobrancelhas Que vê quando um político Roubou alguma coisa Quem aqui fica assustado Quando ele vê Que alguém roubou Foi roubado O banco Caixa eletrônico Foi sacudido lá E explodiram E tiraram com dinamite Dinheiro Tá bom O que a gente fala Vai a avô Mais um Qual a novidade que tem Isso se chama Se acostumar com a situação Olhem que interessante Uma vez tem um brasileiro Que morou aqui no Brasil Muitos anos E ele foi morar em Miami Durante uns 20 anos E ele volta Pro Brasil visitar E ele tava andando No carro E ele fala pra mim Poxa vida Quantos buracos Tem em São Paulo Tem que andar De vidro blindado Não pode abrir a janela No farol Falei amigo Da onde você veio Você morou aqui Durante 20 anos Da sua vida Ele falou assim Pra mim Agora eu me acostumei Com o Miami Eu desacostumei Que tem buraco na rua Desacostumei Que tem que andar Com janela fechada Desacostumei Que tem que andar Com o vidro blindado Exatamente isso Uma mesma pessoa Que viveu aqui Ele vai E volta de novo E desacostuma Existe algo Chamado a pessoa Se acostumar O que o Yehudi Não pode Pra que ele seja Um Adam Shalem Na história do Rav Bam O que ele não pode fazer É falar Eu já não estou Mais sensível A situação Isso tem que Chamar a atenção Da pessoa O maior aluno Que o Hafez Haim Teve Se chamava Que faleceu Na mão dos nazistas Uma vez Perguntaram pra ele Por que ele não Lê jornal Olha a resposta dele Pessoal Eu não quero Ler jornal Porque eu não Quero me acostumar A ver todos os dias Na minha frente Notícias desagradáveis Porque senão Eu vou achar Que isso é o mundo Isso não é o mundo O mesmo episódio Aconteceu com dois homens E olha como os Gdolim da nossa geração Poucos anos atrás Tinha um Vaiar Bessi Vlotam Sensibilidade Para o que acontece Em volta deles Um episódio Que aconteceu com duas pessoas Melhor dizendo Os dois De manhã Tinham um horário Que não tomavam café da manhã Não sei exatamente o horário Essa é a única parte da história Que não tenho certeza Vamos dizer que das oito Às oito e quinze da manhã Eles nunca tomavam café Nesse horário Por que você não toma café Nesses quinze minutos Eram os dois Em momentos diferentes Lugares diferentes Como é que eu posso tomar café da manhã Nesses minutos Que são os minutos Que as crianças Vão para a escola E aqui em Israel Tem milhares Não dez Não cem Milhares de Eudim Que estudam em escolas Que é proibido E não se fala O Kriachemala dentro Tem crianças Eudim Que entram em uma escola E não sabem falar Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Errad Eu não consigo tomar café da manhã Tem pessoas Que viveram Há vinte anos atrás Menos que isso E não tomavam café da manhã De manhã Por que? Porque nesse horário Todo momento Eu sinto o sofrimento de Hashem Quando tem Eudim Indo em uma escola em Israel Que não sabe estudar Torá Que não tem nenhum conhecimento De Torá Isso é sensibilidade Isso é Vaiar Bessivlotam É importante mesmo Vendo no nível nacional Sentir o Tzar de Hashem Agumana conta pra gente Que depois que foi destruído O Betamigdash Olha que interessante Eu também acho que isso É Vaiar Bessivlotam Ser sensível Muitas pessoas falaram Eu não quero mais comer carne Conta Agumana pra gente Por quê? Porque se o Misber Não existe mais E Hashem não come mais carne Entre aspas No Misber Como que nós podemos comer carne? Como que a gente pode ter uma casa Se Hashem é homeless? Hashem não tem casa Hashem não tem Betamigdash Sentir um pouco O sofrimento de Hashem Isso que os Dolin falaram Eu sinto o sofrimento de Hashem Tem Odin que vão numa escola Que não podem falar O Shemais para ele Ou que pelo menos não ensinam E quando se fala De Vaiar Bessivlotam Eu li o Magmará Que olhem que interessante O que vocês acham Sobre O que a gente já escutou Sobre um personagem da Magmará Qualquer um Pra nenhum personagem da Magmará Dá pra falar qualquer um Porque cada um era um Mas o que vocês já escutaram Sobre um personagem da Magmará Que louvor a gente já escutou Sobre eles O famoso louvor De qualquer personagem da Magmará O menor deles A Magmará conta pra gente O que ele era capaz de fazer Baruchat Hashem Me Hayamitim Hoje é Baruchat Ado Que Hashem faça isso Antigamente Sem obviamente desmerecer Hashem Um Hacham da Magmará No Talmud Conseguia fazer Tichat Amitim Não o Hacham O menor deles É fichinha pra eles Isso era Normal Tá bom Isso é pouco Isso é muito pouco Isso é muito pouco Porque eu acho que eles eram Muito mais Tichat Amitim É pra gente da rua Pessoal Gente que não tem conhecimento De Torá Pra quem tem conhecimento De Torá O que devia chamar a atenção Da gente Nesses Rabanim São as Midot que eles tinham O comportamento que eles tinham Eles dedicavam Eles dedicavam a vida deles Para Torá Vou fazer uma perguntinha Pra vocês Tentem imaginar Qualquer um desses Rabanim Que o menor deles Fazia Tichat Amitim Se alguém levantasse Para eles ou não Quanto ia incomodar Isso neles Quantas histórias Tem de Rabanim Que eles entravam Pela porta do lado Da Gumara Conta Que eles passavam longe Para ninguém perceber Eles Então se alguém levantasse Para esse Rav Da Gumara Qualquer Rav Ou não levantasse O que ia mudar Nada Não estava esperando O cavô de ninguém A honra de ninguém Porque essas Pessoas construídas Não dependem do cavô dos outros Tentem imaginar Pessoal Rav Eliashif Rav Ovad Rav Shach Zichronim Brachá Alguém não levantou Para eles Quanto ia demorar Para eles colocarem A cabeça no travesseiro E demorar para dormir A noite Um segundo a mais Claro que não Isso não muda Absolutamente nada Para um homem como esse Vocês já foram Na casa Do Rav Haim Kanievski Muitos já foram Na casa Do Rav Shach Zichronim Brachá Pessoal Se você leva Um leigo Na casa De um homem desse Ele vai ter Uma impressão Errada Infelizmente De um gador É uma simplicidade Gigante Não grande Gigante Até demais Mas esses homens Eram fora desse mundo Se um homem Da nossa geração É quase que fora desse mundo Tentem imaginar Comigo um pouquinho Um Rav Dagmará Agora que vocês Colocaram Óculos 3D Sintam só O drama dessa Agumará Que vem a seguir Agumará Conta para a gente O seguinte Em uma serra de Sotá Rababau E Ravriyabaraba Dois personagens Da Agumará Eles foram Numa cidade Estão viajando junto Então os dois Estavam lá Eram pessoas Grandes e nobres E falaram Poxa vida Se a gente veio Para cá Vamos aproveitar Para dar um shur As pessoas Pediram um shur Para eles Rababau Foi dar um shur De ética De musar E Ravriyab Foi dar um shur Na rua do lado Sobre Uma coisa mais analítica Mais profunda Está escrito Que as pessoas Foram no shur De Rababau Shur de musar De ética E menos pessoas Ou ninguém Foi no shur De Rabab Ria Qual que foi Vocês imaginam O sentimento De Rababau Ria Estão imaginando Que é um homem Que fazia Tratameti Ele preparou Ninguém foi Todo mundo Foi no shur Do outro Eles tiveram Eles acham Que ele teve Inveja do vizinho Ciúmes Chegou em casa Falou para a esposa Preciso ir no psicólogo Acho que não Eu acho que não Mas eu estou enganado Diz Agumara Para a gente Pessoal Algo assustador Halash Daate De Rababau Ficou mal Pessoal O homem Da Agumara Ficou mal É um homem Que se a gente Comparar com Gadolador Hoje Não pode Comparar Mais homens Antigamente Eram muito Maiores Um gadolador Ficaria mal Pela casa Delis simples Porque não Levantaram Para ele Diz Agumara Halash Daate Rababau Ficou Halash Fraco Desnorteou Precisou Sentar Para se Recompor Inclusive Rababau Que deu Churi Todo mundo Foi no Churi Dele Foi consolar Afria Que ninguém Tinha ido No Churi Afria Tinha mais Mais gente É mais fácil De entender Mas você Não é menos Pop Do que eu E Rabelazar Que teve O Churseio Ficou o dia Inteiro Dando Cavod Honrarias Para Abhanina E termina Agumara Dizendo Ainda assim Ficou Acabado Naquele dia Ficou mal Quando Eu engasguei Como que é possível Que um homem Desse calibre Desse tamanho Agumara está contando Para a gente aprender Ficou mal Eu aprendi Que Esses homens Da Agumara Por Maiores Que eles eram Eles eram gigantes Eles ainda Sentiam dentro Dele Um ser humano E todo Ser humano Se sente mal Quando alguém Ofende ele Mas eu sou Um Tarmid Mas eu trabalhei Sobre minhas midot Mais que Rabria Você não trabalhou E ainda assim Quando alguém Ofende outra pessoa Ele se sente mal Quão importante É ter insensibilidade Poxa vida Por que sensibilidade Se ele ficou ofendido É porque ele tinha Baixa autoestima Rabi Rabria Ficou ofendido Rabria Tinha baixa autoestima A palavra autoestima Nem existia na época De Rabria Era algo Rabria Era muito mais Do que isso Não interessa A Kalash Dater Ele ficou mal A Vrama Avino Acompanhe comigo Esse episódio Tinha quantos filhos Dois Dois no começo Depois teve outros Itzhak e Ishmael Hashem fala para Avram Avinu Manda seu filho Ishmael Embora de casa Manda Hagar junto Hagar não é a esposa Principal dele Esposa principal é Sará Quem mandou Mandar Ishmael Embora Sará Sará falou Manda Ishmael E Hagar Sua concumbina Embora de casa Por que Diz a Torá Para a gente Que Ishmael Melhor dizendo Estava Metzachek Que é Metzachek Brincando Mas Ash Conta para a gente Que ele estava Brincando com fogo Preste atenção Ishmael estava fazendo Três Averot Ishmael estava fazendo Relações Proibidas Matando Pessoas E Idolatria Qual o sentimento De Avraham Para mandar Uma pessoa Desse embora De casa Para Zelar por Ishmael Eu quero Zelar por Ishmael Obrigado Qual o sentimento De Avraham Para Zelar por Ishmael Mandar Ishmael Embora de casa Uma pessoa Que está fazendo Qual o sentimento Dele Diz a Torá Para a gente Prestem atenção Que a Torá Fala para a gente Preto no branco Em Parashat Vairá Avraham Avinu Ficou mal Como assim Ficou mal Diz Rashi Ele ficou mal Porque o filho dele Estava fazendo Averot Mas Rashi Traz mais uma explicação Porque ele ficou mal Ele ficou mal De mandar o filho dele Embora de casa Como assim O filho dele Fazia Chegou também Eu vou dar Zarek No Herayot Meu querido Você vai deixar ele Junto com Ishmael A Torá De novo Vai ensinar Para a gente O seguinte Mesmo Avraham Avinu Que a gente não tem Nem ideia De quem ele era Da Kudushah dele De mil volts De Kudushah De santidade Ainda assim Todo ser humano É um ser humano Ainda assim Qual era a relação De Ishmael Para Avraham Filho Mandar meu filho Embora de casa Por que Avraham Por que Avraham Avinu Mandou Só porque A chama Obrigou Se ele não Teria mandado Por que Porque dentro De todo O ser humano Tem sentimentos Eu aprendi Dessas duas Guimarães de Avraham Avinu Dessa passagem Da Torá Esse negócio De que vem De baixo Me atinge Não existe Não precisa Nem sentar Um formigueiro Para comprovar Não precisa Que vem De baixo Me atinge É mentira Isso Quando se fala De Vaiar Besivlotam Sentir o sentimento Do outro É pensar O que a gente Fala para alguém Antes de falar Porque se Avraham Avinu Se sentiu mal Por mandar o filho De ele embora Se Avraham Se sentiu mal Que o tio dele Estava vazio E não era inveja Mas ele é um ser humano Não foi ninguém No tio dele Sentiu mal Nós precisamos Cuidar do nosso Vaiar Besivlotam Sentir Um pouco mais O sentimento Da pessoa Que está Ao nosso lado Avraham Schmelewitz Uma vez Falou Olha que frase Forte pessoal Uma geração Que é Orfã Que não tem Paz Isso não é Uma geração Orfã Isso também é Mas diz ele Uma geração Orfã É uma geração Que os pais Não estão Cientes Do sentimento Dos filhos Repito de novo Dori Atom Diz Avraham Schmelewitz Que é uma geração Orfã Não é uma geração Que não tem Paz Isso também é Dori Atom Uma geração Orfã Dori Atom É uma geração Que tem Paz Mas os pais Não estão Cientes Do sentimento Dos filhos Vaiar Besivlotam Também se aplica Aos filhos Uma criança Não dorme A noite O que o pai Fala pra ela Deve ser Que você está Dormindo na escola Talvez ela está Com medo Se o pai Ou a mãe For Vaiar Besivlotam Se a criança Não está dormindo Ele está com medo Talvez tem problema De xalambaito Na casa E a criança Fica com medo Eu pai Eu mãe Tem que estar Sensível ao meu filho Senão isso é chamado Dori Atom A geração Orfã Uma criança Que fica sozinha No recreio da escola Tem algum problema Não tem problema Como assim não tem problema É o jeito dele Cadê a sensibilidade Do professor De quem sabe Dessa criança Uma criança Que está sempre brigando Com os irmãos Um pouco é normal É saudável Mas mais do que esse pouco Cadê a sensibilidade De um pai De uma mãe Pra ver se tem alguma coisa Acontecendo com o meu filho Parte é normal Outra parte não Pessoal Eu estou com exemplos Que eu fiz questão De falar pra vocês Uma criança Que passa o dia inteiro Roindo as unhas Ele tem um tique De onde vem um tique É chamado tique O que é Nervoso Por que uma criança De 6 anos De 10 anos De 12 anos Está nervosa Eu tenho que ser Pai ou mãe Vaiar Bessivlotam Tem o estresse Da escola Eu sei Os pais acham Que não é estresse Mas é estresse É difícil Mas fora isso Eu não sei Se é a ponto De roer as unhas Se a pessoa Tem um ponto assim Vaiar Bessivlotam Estar ciente E sensível Aos sentimentos Uma vez Ravislami Salant Foi visitar Varsóvia E ele Quem morava na Varsóvia O Rebbe de Ger O Gurd Não tu faz O Rebbe O Rebbe Ele Pessoal Olha o que é sensibilidade Ravislami Salant Ele entra na sinagoga E quando todo mundo Escuta que Ravislami Salant O mestre do Musar Está chegando Então a sinagoga Ficou Entupida Tinha gente dentro da sinagoga Na porta Fora Todo mundo queria rezar Com Ravislami Salant Ravislami Salant Terminou a meida Mais rápido Que o Rebbe de Ger Rápido Começaram a razar Terminou As pessoas foram perguntar Por que Ravislami Salant Reza tão rápido A gente sempre pensou Que ele é um homem Que vai vir Que vai rezar devagar Que vai falar cada palavra É o mestre do Musar Para rezar rápido Não precisa de Ravislami Salant Ravislami Salant Falou o seguinte Quando eu vim para a sinagoga Eu percebi que vieram sapateiros Funileiros Empresários Todo mundo veio para me ver Pessoal Olhem o que é sensibilidade Olhem o que é Vaiar Bissiblotam Que permissão tenho eu De rezar mais devagar Para fazer os funcionários Demorarem mais Para voltar para o trabalho deles Porque eu quero rezar melhor E cadê a minha sensibilidade Para eles Pessoal Isso É a midá Pela qual O Moxarabê não foi escolhido Vaiar Bissiblotam Tem momentos Que a pessoa precisa rezar mais rápido Não falei todos os dias Não falei que a pessoa Tem que entrar na sinagoga Já perguntando Que horas termina a Shaharit Não é isso que eu falei Mas Ravislami Salant Julgou que naquele momento Ele tinha que rezar mais rápido Por quê? Para mim ter mais Kavanah Isso vai às custas do outro Ficar longe do emprego dele Isso eu não posso fazer Isso é vaiar Bissiblotam Requer sensibilidade Quando falar Para uma esposa Quando ouvir o marido Ou vice-versa Quando elogiar uma criança Quando dar bronca Em alguém da casa Pode ser até um funcionário Também requer Vaiar Bissiblotam Ser sensível Um homem shalem Uma pessoa íntegra Pensa 20 vezes Antes de dar uma bronca Porque se eu quero falar Panela de pressão Aquele biquinho lá Que a gente veste Pode falar a qualquer momento Se eu quero que minha crítica Seja funcional Eu tenho que esperar Quando que Yacov criticou Os filhos dele? Antes de morrer Yacov faleceu com quantos anos? 1,75 Yacov esperou 100 anos 150 anos num caso 80 anos num caso Não achou que podia Até agora Criticar os filhos Por que? Tem momento para cada coisa Vaiar Bissiblotam É ser sensível A quando criticar A quando falar E a quando ficar quieto Pessoal, olhem só o que é Um Adam Shalem Uma pessoa íntegra Referente a Samidah De Vaiar Bissiblotam Eu contei para vocês Antes Daí que surgiu O Adam Shalem Drafpam Na história do Avrech Que a gente mencionou No começo do Shiur Pessoal, olhem o que é sensibilidade Eu acho que por isso Que Drafpam entendeu E falou para aquele Avrech No começo do Shiur Isso não é ser um Adam Shalem O filho de Drafpam Numa ocasião Quando era pequeno Encontrou uma nota De 5 dólares na rua 5 dólares Algumas décadas atrás Era um dinheiro Um pouco mais Do que hoje em dia Talvez valeria hoje 40, 50 dólares Quando alguém encontra Uma cédula no chão Alahá Como era falado Em Baba Benziah Em Shohananur Também consta assim Que ele não precisa devolver Porque para devolver Tem que ter algum siman Algum sinal Em cédula Não tem nome de sinal Então ele pode pegar o dinheiro Colocar no bolso Não precisa dar Pode, mas não precisa O dinheiro é dele Ele faz o que ele quiser Com esse dinheiro Então os filhos Chegaram em casa Falam Abba A gente achou 5 dólares Na rua O que a gente faz com o dinheiro? Drafpam falou É de vocês Vai comprar um sorvete Faz o que vocês quiserem Só que a Rafa fala para eles Não hoje Espera dois dias Aí os filhos falam Isso por quê, Rafa? Espera dois dias por quê? Esse dinheiro já é nosso? O que tem que fazer aqui? A taratni darima? Alguma coisa? Falei, não Alguém perdeu esse dinheiro Sim? Os filhos, claro Se a gente achou Alguém deve ter perdido A pessoa que perdeu Pensam Olha o que é vaiar O Bessiflotam Olha o que é um gadolador A pessoa que perdeu o dinheiro Agora está triste Não é correto Meu filho Drafpam E tomar um sorvete Às custas do sentimento De sofrimento De uma outra pessoa Esperem dois dias Usem o dinheiro Daqui dois dias Quando a pessoa já tiver Esquecido disso E façam bom uso Do dinheiro Não usa agora Por que não usa agora? Porque tem alguém sofrendo Você não vai se beneficiar Do sofrimento do outro De acordo com o Alaha Pode ou não pode Mil por cento pode Vaiar Bessiflotam Vaiar Bessiflotam Quer dizer Sentir o sofrimento dos outros Sentir o sofrimento dos outros Não quer dizer Que eu preciso estar sempre sofrendo O que quer dizer isso? É importante falar isso? Tem gente Que sempre que você pergunta Para ele como vai É Com crise Sem crise Com filho Sem filho É Urt Tem gente que tem Duas palavras no vocabulário Urt Ou É isso Aí você pergunta Para o cara Por que você está sempre reclamando? Não, o trabalho está difícil Então quando está fácil Você não conta para ninguém Por que você está sempre reclamando? O que ele fala? Aynara Eu tenho certeza absoluta Minha ignorância me permite dizer isso Que se a pessoa tiver A Karata Tova para Hashem E falar Baruch Hashem está ótimo Não precisa dar números para as pessoas Graças a Deus Hashem é muito gentil comigo O A Karata Tova A gratidão que a pessoa tem para os outros Vai proteger ele muito mais Do que o perigo Que ele está com medo do Aynara Do mal-olhado Porque a pessoa que está sempre reclamando Isso não é mal-olhado Isso é falta de Agradecimento a Hashem Isso é o ser sensível É estar ciente das braxotas Que Hashem me deu Vaiar Bessiflotam É ver o quanto que Hashem me deu Não dá para reclamar sempre É antes da eleição Está reclamando Depois está reclamando Se o dólar sobe Está reclamando Se o dólar desce Está reclamando É sempre Uft, uft Ai Agradece a Karata Tova para o Ru Tem momentos de agradecer Todos eles Quando a gente vê Alguém em desconforto Pessoal O que um Yodhi tem que fazer? Alguma pessoa está em desconforto Poxa vida Aconteceu tal coisa Devemos pedir um conselho religioso Poxa Colega Amigo Amiga Rabino Aconteceu alguma coisa Aconteceu algum problema No meu trabalho Alguma coisa Alguma coisa Desagradável A gente pode falar para ele Religiosamente falando Nada acontece com quem Não merece Na Torá tem bala perdida Não tem bala perdida Se aconteceu justo com fulano Lá ali no ciclano É porque eles merecem É verdade isso ou não é verdade Mil por cento verdade Agora quem fala isso é um tolo Porque preste atenção Agumara compara um homem Que dá esse conselho para um amigo Se aconteceu com você É porque você merece Preste atenção Agumara fala em Baba Metia Na página 58b Uma pessoa que fala Para uma pessoa Que está sofrendo Isso aconteceu com você Porque você merece Ele é chamado Amigo de Iov Os colegas de Iov Quando Iov foi procurar ajuda Falou Puxa Olha o que está acontecendo comigo O que ele queria Um abraço Um carinho Um orelhão Hoje esse orelhão Mesmo orelhão Físico não existe Mas esse precisa existir ainda Que alguém escutasse ele O que os amigos de Iov Falavam para ele Meu querido Se acontecer isso com você Minashamayim Olha como eu sou sadique Minashamayim Como assim Minashamayim É isso que a pessoa Quer escutar Cadê a sensibilidade Vayar besi vlotam E com essa pequena história Nós terminamos pessoal A história se passa Neshiva de Iponovic A história foi escrita E confirmei ela a verdadeira Neshiva de Iponovic Começou a ficar Cada vez mais apertada Mais apertada E as pessoas estavam Sentindo incomodadas Lá dentro E não é gostoso Ficar numa sinagoga Numa enxivá Que está incomodada Tem mais homens Ou mulheres Numa enxivá Homens As mulheres vão Shabbat Na reza Ou Yom Kippur Ou Ashaná Ou o que for A mulher não tem Obrigação de ir na sinagoga Então Chegaram com uma brilhante Ideia para o Shach Falando Olha Rav Nós temos Ezrat Nashim O local onde as mulheres ficam Vamos Fazer ele Mudar de local Vamos deixar um lugar Mais desconfortável E a gente entrega O lugar das mulheres Para os homens Que eles usam muito mais Eles que são Aishivá As mulheres Vêm pouco aqui Estar sensível ao próximo Lá o Shach Foi a seguinte observação Que tipo de mulher Que já vem na sinagoga Como assim Mulheres viúvas Mulheres que não tem filhos Mulheres que Casaram Casaram Não tiveram um filho Que não casaram Esse tipo de mulher A gente mudando Elas de lugar A gente vai trazer mais conforto Ou desconforto a elas Desconforto O lugar delas É Que a gente ache Outra solução Para a Yeshivá Ter mais lugar Para os homens E que não Encoste no sentimento Frágil Dessas mulheres Que participam Da nossa Tfilá Talvez Disse Ravshach Quem sabe Qual Tfilá É mais bem vista No Shamaim A nossa Tfilá Ou dessas mulheres Que tem dificuldades Na vida delas Talvez a Kaduj Apreciar mais As Tfilá delas Do que as nossas Isso é chamado Vayar Besivlotá Estar ciente Com o próximo Vamos olhar só para nós Eu acho que Se a gente entender Pessoal De verdade Que existem pessoas Do nosso lado Que pensam Diferente Mesmo que são Importantes Mesmo que são Rabani Mesmo que são Pessoas ótimas Na sociedade As pessoas Têm sentimentos Avram Avino Teve sentimento Riabarava Teve sentimento Ele falou Halaj Dadeu Estou fraco Que a gente possa Cuidar dos nossos Sentimentos Dos sentimentos Das pessoas Que moram À nossa volta E que tenhamos O mérito Como disse Rafam De sermos Adam Shalem Tchau 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 Tchau